Olá pais e bebês, eu sou a professora Elisabeth do berçário 1CD e eu trouxe uma proposta hoje muito legal, é uma história. A história ela desenvolve a imaginação, ela enriquece o vocabulário e traz uma experiência muito divertida para os bebês. Prepara um lugar bem gostoso aí na sua casa, coloque um monte de livrinhos e vamos começar a história. Esta é uma fábula e ela foi recontada por Giovanna Muniz, é a galinha dos ovos de ouro. Olha aqui a galinha, esse senhor e essa senhora moravam numa fazenda e tudo que eles plantavam lá na fazenda só dava para eles comerem. Olha só, olha a fazenda deles, os bichinhos. Um dia eles avançaram de longe um viajante e deram para esse viajante tudo que eles tinham de comer. O viajante ficou tão agradecido que deu para eles uma galinha, mas era uma galinha meio estranha, tinha umas patas assim, meio pontudas. O senhor e a senhora agradeceram e colocou a galinha lá no galinheiro. Olha aqui as outras galinhas, junto com as outras galinhas. A senhora foi lá no galinheiro pegar os ovos que as galinhas tinham botado e ela teve uma surpresa, era um ovo meio diferente. O que será que esse ovo tinha de diferente? A senhora levou o ovo lá para casa, olha só, examinou o ovo e descobriu que era um ovo de ouro e valia muito dinheiro. Ela chamou o marido, acorda marido, acorda, venha ver o que eu achei. Então eles pensaram, pensaram, olha só. E a mulher chegou à conclusão de que a galinha podia ter muitos ovos dentro da sua barriga. O marido nem pensou duas vezes, pegou o machado e foi lá abrir a barriga da galinha. Mas sabe o que que tinha na barriga da galinha? Nenhum ovinho de ouro. E eles continuaram pobres e agora eles não tinham mais a galinha que botava ovos de ouro. E eles ficaram o tempo todo brigando. Foi tudo culpa sua, foi tudo culpa sua. Olha só eles brigando. E continuaram na fazenda, sem dinheiro, sem ter o que comer e sem a galinha. Sabe qual é a moral da história? Quem muito quer, nada tem. Vocês gostaram da história? Então aproveite, conte outras histórias, cante música e brinque bastante. E não esquece de contar para a gente como que foi, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!